E aí, amiguinho, depois que você liga o programa, o primeiro passo é criar um perfil do músico. Você aperta o passo, põe o nome, põe aí o nome do perfil. Aperta Enter do continho, você escolhe se você quer baixo ou guitarra, no caso a gente vai fazer guitarra agora, mão direita ou mão esquerda, põe o tipo de cabeça ali, tá, mas é assim, assim lá, que é, fez a archa, e agora a gente vai fazer um soundcheck. Soundcheck é muito importante, porque vai ver o volume da guitarra e ver se tá final. A primeira coisa é tocar todas as cordas bem alto, viu, pra ir pro programa ver alto no captador e ajustar a guitarra. Então, você vai pegar uma direita, tocar uma direita, e tocar todas as cordas sem apertar, fazer nenhum acorde, só fazer barulho na guitarra. Quando pedir pra parar, você... Dá um, pra fazer na escola. Fica! 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 Então a gente vai afinar a guitarra. A afinação da guitarra é na realidade a parte mais difícil. A gente vai aprender a afinar a guitarra, porque ele vai ser forçado toda vez. A gente vai aprender a afinar a guitarra, porque ele vai ser forçado toda vez. Isso vai treinar o ouvido e também treinar ele a... Se a guitarra já tivesse sido afinada antes, é só um pouquinho, é só mover aqui a tarraxa aqui embaixo. A forma do ouvido que eu afine, você se liga. Bate a guitarra, deixa soar, e vê se... Bate a guitarra, deixa soar. Bate a guitarra, deixa soar. Bate a guitarra, deixa soar. Essa aqui tá muito baixa, tá vendo? A seta pra cima tá dizendo que você precisa aumentar a tensão. Pouquinho, 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 pouquinho. Bate a guitarra, deixa soar. Isso aí, no Maximiasse é muito difícil. Eu preciso ter professor que ele tem um rock pra se encontrar um guitarra. Bate a guitarra. Lembra que eu quis abrir a guitarra. É mais rápido. Bate a guitarra. Bate a guitarra. bom trabalho agora vou preparar para você tocar o teu primeiro solo de guitarra é uma coisa simples dedo número 1 na corda amarela você vai pressionar a corda e mais uma coisa mostra que que é um fio está fazendo número 1 na corda amarela e a corda vai viajar na linha até bater o braço da guitarra quando bater você placa você toca a guitarra com um monte de dedo isso aí é uma nota aberta o que é uma nota aberta? você não vai apertar o braço da guitarra você vai tocar ela solta para quem é um professor de música apertar cores o detalhe para quem é professor de música é já dar a ideia do moleque de que cada dedo assume uma casa. Então, se o dedo número 1 está aqui na segunda casa, o dedo número 2 vai estar na terceira, o dedo número 3 vai estar na segunda casa e assim por diante. E usar os dedos corretos para a pessoa. Nós só recebemos, quando completa a 100 pontos, e recebe também um lugar para tocar duas músicas, se você sugerir para ele, um músico já começar a ensaiar duas músicas para se apresentar diante de uma plateia. A plateia vai ser virtual e ao mesmo tempo vai ser real, porque a ideia é colocar o moleque para tocar duas músicas. A primeira música é Get No Suspect. Ele só precisa de 1.900 pontos para você. e vamos tocar o High Performance. O moleque vai mostrar para a gente como é que toca a música. Todos eles vão lá. A próxima música vai... ... ouçamos uma música. É verdade! É verdade! É verdade! Eu não sei como é que sempre vai buzzar. Eu acho que tem uma gate de nois. Então, não vai buzzar toda a hora. Eu não sei que ele vai jogar. A nota está vindo, está viajando Espera dar chegada A nota O profeta fez O que é que o filme está fazendo Ele está esperando como é que acertar a nota E toda vez que ele acerta Essa nota E o jogo vai ser preparado Para adicionar E deixar de achar Há 500 ml Há 500 ml Há 500 ml Futuro Há 500 ml Sim, sim, sim. Tchau. 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 Vamos continuar a viagem musical do John e o que ele tocou, tá bem? Foi adicionado para ele uma técnica da arma da Shifting. A gente vai ver algo em seguida. Tchau. Agora acessar aquela missão que foi clicada. Só vai no Shift e a gente vai dar uma olhada. O que é o shift? O que é o shift é você começar a olhar as notas e a antecipar a onde ir para o próximo e entender que cada vez que o braço for iluminado, o dedo número 1, 2, 3 e 4 tem que estar posicionado sempre no mesmo lugar, no lugar certo e toda vez que vai fazendo a aula presta atenção no braço da guitarra se iluminou as tarraxas, os fretes, você vai usar o dedo certo, o dedo número 2, o dedo número 3, o dedo número 4, o dedo número 1, o dedo número 2, o dedo número 4. Great job, you are now ready to play the full technique challenge. O chefe da guitarra, o dedo número 4, o dedo número 2, o dedo poczão no mesmo lugar, no bad ningún lugar, no mesmo lugar onde irá fazer o dedo número 3. Agora a gente vai fazer... O que é o drove? Então começa na casa no número 3, o dedo número 1. 7 7 8 8 8 8 8 9 10 10 11 13 16 16 17 18 18 20 21 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 32 32 32 33 32 32 32 32 32 33 33 33 33 34 34 35 35 35 37 Tchau. 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 Não é acertado. 100% de acertar. Aqui é o que acontece quando o cara toca o alivio. Sustains são notas que são do céu de um lugar específico. O que acontece quando o cara toca o alivio. Para tocar o alivio e o alivio. Sustains e o alivio. Ele se qualificou para as duas músicas. Agora a gente vai terminar essa aula com o evento. Se ele tocar em High Level. Eu não lembro dessa música. Eu acho que era Jules. Eu não lembro dessa música. 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 Tá muito tarde. Eu não lembro dessa música. Tchau. 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 Better get an encore. Eu sei o que o clube. Nunca me damas. Primeira. 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 Eu não lembro da. Porque é só meu. Eu fui ganhar. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu tenho um monte de mar. Eu tenho um monte de mar. Música 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 I've got all the riches, baby One man to three Well, I guess you'll say What can make me feel this way, my girl Talking about my girl I've got sunshine on a crowded day with my girl I've even got the mother, baby, my girl Talking about, talking about, talking about That girl That was an encore Another one Let's go Never heard of this encore So I can't, like, guess It's awful It's awful It's awful Sitting in the morning sun I'll be sitting when the evening comes Watching the ships roll in Turn on the key, though, too I'm sitting on the dock of the bay Watching the tide roll away Sitting on the dock of the bay Wage the tide I left my home in Georgia Heading for the Frisco Bay I've had nothing to live for And look like nothing's gonna come my way So I'm just sitting on the dock of the bay Watching the tide roll away Sitting on the dock of the bay Waging time Look like nothing's gonna change Everything still remains the same I can't do what ten people tell me to do So I guess I'll remain the same Sitting here resting my home In this long-ass room Two thousand miles I roam Just to make this dock my home Now I'm just gonna sit at the dock of the bay Watching the tide roll away Sitting on the dock of the bay Wasting time I'm just gonna leave it down And then I'm just gonna find out As you can see you in the back And the back of the bay Aqui em cor, cor duplo, ele vai adicionar todos os pontos. Essa é a primeira aula. Eu amo essa música. Como foi? Eu esqueci. Eu esqueci a música, é tipo... E mais importante, agora ele... Unlocked. Um novo lugar pra tocar. Um lugar um pouquinho melhor, com músicas mais difíceis, uma plateia um pouquinho maior. Um lugar que se chama Mautical. É um lugar um pouquinho melhor, né? Equipamentos um pouquinho... Um lugar que o músico está... Ele já foi filmado a metade do caminho pra ir... Por fim do dois. E a gente tem um vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí